Salve, 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 salve. Feliz Natal, caralho. Tamo aí, porra. Natal da hora. Natal é pra passar com a família, né, mano? Mas é isso. Tamo aí, voltando à casa da mulher, a rotina é de sempre. É, mano, não é por nada não, mas pelo horário... Não vou arriscar não, mano. Isso aqui é um pouco mais... Que foda. Tamo junto, Splat. Nem vi se abriu, mano. Só saí, só... Passou todo mundo, né, tio? Vamos aí, na base do funk. Tchau. 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 Você, mozão, eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu o seu sorriso Baixar o som, né, parça? Aqui na frente tem um comandinho Vai saber qual que é a intenção dos caras hoje, né? Tem esse bagulho da lei do som agora, né, mano? Tá uma merda Caralho, qual que foi aqui? Ah, e curtaram as baixas Perigo passou! O seu sorriso me deu a bola Você sentando nozão me deu Que vontade de fudeigar Eu gosto de você fazer o quê? Meu pau te... Vontade de fudeigar Eu gosto de você fazer o quê? Meu pau te... Teu pau te amo Teu pau... Teu pau te amo É o estilo do fã Tá esquecendo a vinheta, hein? Cadabum! É isso aí, Paz! Sem muitas palavras hoje Tem nem muito o que falar também, né, mano? Tá foda pra postar vídeo, mano Essa semana aí agora... Eu falei que ia tentar fazer um toda semana, mas... Essa semana aí foi cruel Correria atrás de correria Vai tá suado Graças a Deus deu tudo certo Então é isso aí O vídeo não fica muito longo Vou fazer um agora Caso precise Ou veja algo interessante Mas lançar outro em seguida Valeu? É nóis!